Vamos lá então, vamos começando, vamos refletir um pouquinho, que a gente tem um tema novo para refletir hoje, né? Alguém chegou a escrever alguma coisa ou não? Não? O nosso teminha hoje é... Todo mundo já tem esse livro aí ou não? Todo mundo já tem, já adquiriu esse livro? Não? Quem quiser a gente tem ele, tá bom? É só combinar, dar uma passadinha lá e pegar comigo. Tá ok? Sim, sim. Então o nosso teminha hoje é adversidades. Eu vou escrever aqui depois, eu tinha escrito no chat a semana passada, não sei se vocês conseguiram anotar, mas é isso aqui, eu vou andando no chat aí. Adversidades. As adversidades são como as facas que nos podem ser úteis ou nos cortar. Depende de onde seguramos, no cabo ou na lâmina. Ah, posso falar? Por favor. Ah, eu acho assim, eu levo pelo lado da reforma íntima, que eu tô trabalhando bastante, assim, ultimamente. Eu entendo que, dependendo da forma que, como você reage à adversidade, ela vai te dar um crescimento, né? Ou você vai parar e vai falar, poxa vida, por que que eu reagei assim, entendeu? Eu poderia ter reagido de outra maneira. Assim, eu acho, eu entendo isso. Pelo menos, assim, né? Eu vejo em coisas corriqueiras do dia a dia que me tiram, talvez, a paciência que saem do meu, do que tava programado pra mim, entendeu? Do que eu tinha programado. Muitas vezes eu consigo reagir de forma satisfatória, de eu falar, poxa, que legal. Eu consegui não perder a calma, eu consegui me organizar e respirar fundo e falar, aconteceu, e daí, vamos agora seguir. E tem coisas, não, que eu não consigo. E que eu acho que aí é onde você pega a faca, né? Que aí, eu falo, poxa, por que que eu explodi? Por que que eu não consegui respirar fundo e reagir de uma maneira diferente? Eu faço essa análise, entendeu? Eu entendo isso. Assim, desse ponto de vista. Tá. O que que seriam as adversidades, na verdade, né? Elas são todas as... Daria pra gente ter um conceito? Eu nem fui no dicionário, vou pedir a ajuda de vocês. Qual que seria o conceito de adversidade? O que que seria uma adversidade? Quem que pode me ajudar? Inclusive, o nosso expositor também pode ficar à vontade pra dar a sua colaboração. Carlos, desculpa eu te pedir uma coisa, mas tá muito difícil de escutar, tá muito baixo o seu microfone. Tá baixo? Não sei se os outros estão tendo esse problema também. Também. É, eu não tenho muito... Eu vou botar um pouco mais perto aqui de mim, vamos ver se melhora. Mas eu não tenho muito que... Eu tô usando o microfone da câmera hoje. Eu noto... Eu noto que tá um pouco baixo, mas eu tô ouvindo perfeitamente. É, eu senti o que o Felipe comentou, que o seu microfone tá um pouco abafado, mas tô ouvindo perfeitamente. Tá. Eu vou ver se... Enquanto vocês vão debatendo aí, eu vou ver se eu consigo aumentar aqui o volume, tá bom? Bom, a diversidade é um contratempo, diria que é um contratempo, né? Eu diria que são vicissitudes que nós enfrentamos no cotidiano. Então, como foi dito pela Ana, né? Por vezes, ela consegue administrar aquilo que sai do planejamento. Então, aquilo que sai do que nós idealizamos, do que nós planejamos. E eu diria que é um desvio de rota, um acidente, alguma coisa nesse sentido. E o tema em voga, ele está sugerindo que esse contratempo, né? Esse desvio de rota, esse acidente, ele pode ser ilustrado com a figura de uma faca. Então, se eu seguro no cabo da faca, então eu consigo, enfim, produzir, né? Consigo produzir, eu consigo que ela seja eficiente, ferramenta naquilo que ela foi construída, ela foi proposta, né? Ela vai me ajudar muito. Agora, se eu seguro na lâmina, né? Então, com certeza, eu vou me machucar, porque não é o adequado. E, quando não, eu puxo a faca, não é? É. Boa noite. O que eu gostaria de comentar, eu acredito que é muito interessante, acho que foi a Patrícia que comentou com relação à reforma íntima. Eu acredito também que a diversidade, ela é, para quem faz esse exercício de reforma íntima, ou para quem quer ter um tipo de autoconhecimento, seja terapêutico, ou seja, por uma reforma íntima, ou através de exercícios de EAE, eu acredito que a própria diversidade é uma própria ferramenta, ela é uma ferramenta, ela é o exercício diário, né? Porque a gente, quando acorda, né? Eu, todo dia, quando eu acordo, eu falo, vida, me surpreenda. Só que, às vezes, ela me surpreende com as adversidades, não é? Então, cabe a mim ter essa consciência. O que eu posso fazer com essa diversidade? Quer dizer, até chegar nesse autoconhecimento do tipo, vou utilizar como uma ferramenta, não é algo automático e nem imediato, mas quando eu tenho essa possibilidade de utilizá-la, ou tê-la, ou vê-la como uma ferramenta, eu acredito que é um exercício muito rico, porque é onde eu vou saber lidar com quais tipos de adversidade eu sou capaz de lidar, quais eu ainda não consigo, o que é que eu sinto diante de certas circunstâncias, eu seguro na faca, eu seguro no cabo. Então, são exercícios extremamente eficientes para que nós possamos saber aonde eu estou, em que termômetro eu estou, e aquilo que eu preciso melhorar em determinados detrimentos ou qualquer tipo de adversidade que aparece na minha vida. Às vezes, a gente repete as adversidades e eu falo, opa, essa eu já sei lidar, opa, essa eu já sei lidar com o sentimento. Tem outras que não, conforme eu acho que a Patrícia comentou. Tem outras que realmente a gente ainda não tem essa possibilidade ou essa capacidade. Mas, via de regra, utilizá-la como uma ferramenta, eu acredito muito que nos ajuda bastante. Uma outra coisa que eu penso que a gente deve encarar é o seguinte, eu tenho duas maneiras de ver uma adversidade. Então, eu estou indo por um lugar e me acontece uma coisa que não foi boa para mim. Uma das formas é eu ficar muito bravo e falar, puxa vida, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Então, isso foi uma maneira de eu pegar a adversidade e não utilizá-la de maneira proveitosa. Eu só me revoltei com ela. Agora, quando eu observo e faço com que essa adversidade passe a ser algo produtivo para mim, olha, bacana, isso aconteceu e agora eu aprendi e que eu não posso ir por esse caminho. Opa, agora ela me ensinou. Isso é o próprio exercício que eu comentei. Isso, exatamente. Então, pô, bacana. Então, já que ela serviu para alguma coisa, né, Vânia? Então, agora, assim, ela foi útil para mim. É claro que eu não vou sair por aí procurando a adversidade. Mas, quando elas acontecem, à medida que eu aproveito essa adversidade para crescer, pô, bacana, né? Eu segurei no cabo. Agora, se eu estou só xingando e reclamando dessa adversidade, eu estou segurando na lâmina, né? Ou seja, ela não está me acrescentando nada, né? Muito pelo contrário, só está me ferindo, né? Aliás, quanto mais reclama, mais o universo dá o mesmo, né? É bom saber disso. Mais reclama, mais piora, né, Vânia? Com certeza. É fato. Boa noite, Fabiano. Tudo bem com você? Certo. Tudo tranquilo? Seja bem-vindo. Tranquila. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu posso tirar uma dúvida. Pode falar, Marina. É, boa noite. Eu ouvi uma palestra também de um espírita, nesses do YouTube. E aí que eles falam da dor, né? Para buscar uma orientação espírita, né? Ou pela dor ou por amor, a maioria é pela dor. E ele falou que... É que eu não apunto, eu não tenho nome, mas é um... Sou super aí, conceituado. Que todos só vão crescer, só vão se transformar pela dor. Todos. Não tem essa do puro amor. É pela dor. E a pessoa vai se transformar e vai crescer, né, espiritualmente. E ele até sugere que não fique esperando a dor. Vai buscar a dor. E aí quando você fala da faca, da lâmina, então que se você pegar na lâmina é uma adversidade que você não recebeu, só reclamou, xingou. Mas, por outro lado, se você pegar na lâmina e querer que isso te ajude, porque você não... Se você acredita que é só pela dor que você vai melhorar, você vai se transformar, é uma reforma índica, é uma aplicação, é o uso da ferramenta... Eu diria que é uma... Eu diria que é uma teoria do masoquismo. Não concordo com essa pessoa. Não, porque não, porque aí é que tá, Fânia. Eu não sei se eu entendi isso, porque como eu tô só escutando, eu não sei, de repente, eu não interpretei direito. Mas eu não tenho que segurar a lâmina. Eu acredito assim, a Nete Guimarães fala uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, diante de uma diversidade ou diante de uma circunstância, nós temos duas formas, duas circunstâncias que a gente pode utilizar. ou a gente aprende pela dor, conforme essa pessoa falou, ou a gente cansa de sofrer. Então, a gente pode escolher. Então, ou a gente aprende, conforme o Carlos mesmo comentou, de enxergar, então nós temos um olhar de aprendizagem como um exercício, ok, eu aprendi a lição, e aí eu posso aumentar alguma coisa do tipo assim, a minha forma de pensar é o seguinte, Deus, a fonte criadora que seja, ele permite que nós erramos todos os tipos de erro, ele só acha inconveniente que a gente repita o erro, porque daí já é burrice. Então, quando a gente aprende a lição, a gente não volta a sofrer, ou você cansa de sofrer. Então, eu gosto muito dessa circunstância que a Nete Guimarães fala, ou você aprende a lição, ou você cansa de sofrer. Agora, procurar uma dor para que a gente possa se evoluir e nos tornarmos mais eficientes em diante da vida, desculpa isso, para mim é uma espécie assim de, como é que eu posso dizer, quem gosta de sofrer, sabe? Eu acho que não é muito por aí. Diante de uma dor que vem até você, ok, o que eu faço com isso? Mas deixa que ela venha até você, não que você vá procurar. Isso, para mim, é mais ofício. Como é que fala? É uma pessoa que tem um... Enfim, gosta de sofrer. É mais ou menos por aí. Pode falar, Felipe. Pode falar. Marina, sobre isso. Não contestando o que você falou, Marina, mas sobre a situação de aprender pela dor e pelo amor, já fiquei pensando nisso também antes. A gente aprende, talvez, grande parte das coisas da nossa vida pela dor, pelas teimosias que a gente tem. Mas quantas oportunidades a gente tem de aprender pelo amor? Quando você cria uma criança, quando você vê seu filho crescer, quando você faz as coisas por amor para ele, você está crescendo junto também. Ou quando você vai fazer caridade, vai visitar um asilo de idosos, você também está aprendendo ali e é por um gesto de amor, né? Existe, até pode ser que a maioria das coisas a gente aprenda realmente dando tropeço, sentindo dores e tudo, mas existe forma de aprender, pelo menos eu acredito que existe forma de aprender também pelo amor. Tá. Vocês lembram que na última aula a gente falou sobre a razão como uma propulsora da vontade? Então, por exemplo, não sei se vocês concordam, mas quando eu utilizo um pouco mais a razão, a partir do momento que eu começo a utilizar mais a razão, eu passo a refletir sobre as coisas que acontecem comigo. Então, muitas vezes, eu não preciso tropeçar para aprender, eu aprendo com o tropeço do Felipe, eu aprendo com o tropeço da Marina, que é aquele ditado antigo, né? Que falavam que o cara, quando ele é esperto, ele aprende não só com o erro dele, ele aprende com o erro do outro. Então, a dor, ela é uma forma de aprendizado, é uma. Mas eu posso aprender de outras formas. É claro que no nosso nível evolutivo, é claro que a gente vai aprender mais pela dor. Eu sou, muitas, muitos de nós, por exemplo, vai passar a ter uma alimentação melhor quando o médico fala, ó, para de comer parcaria e passa a comer coisa boa, senão você morre na semana que vem. Então, eu estou aprendendo pela dor. Mas eu posso ter um outro cara que fala, cara, eu estou vendo o que está acontecendo com ele, eu já vou passar a ter uma alimentação melhor. E quando eu falo alimentação, entenda todo tipo de alimentação, alimentação da alma e alimentação do espírito, alimentação da mente, né? Então, eu posso aprender de duas formas. É que nesse nosso estágio, nós ainda somos infantis, né? Até um certo ponto. Então, a gente aprende muito mais com a dor. Mas à medida que eu passo a encarar esses tropeços, como aprendizado, acho que foi a Vânia que falou, eu passo a não repetir esses tropeços. Tem uma passagem da mulher adulta que Jesus fala, uma frasezinha, quando a mulher está indo embora, ele fala, ah, vá e não peques mais. Ou seja, não continue persistindo no erro. Porque se você continuar persistindo no erro, você não sabe se eu vou estar aqui na semana que vem, quando esse povo quiser estar com a pedra em você de novo. e mesmo que eu esteja, eu não sei se eu vou conseguir convencê-los a não fazer isso. Porque hoje eu estou conseguindo. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, não persista no erro. Então, vamos aprender um pouquinho para a gente não ficar sempre o mesmo. Vamos ter, pelo menos, um pouco de originalidade, né? Vamos mudar os tropeços, né? Senão, a gente continua sempre do mesmo jeito. Então, a adversidade pode ser boa. Não que eu deva procurar. Eu não vou sair procurando a adversidade. Eu torço, quando eu acordo de manhã, para que tudo dê certo, né, Marina? Eu torço para que tudo dê certo. Agora, se não der, eu falo, poxa, por que que não deu? Por que que não deu? E aí eu vou analisar por que que aquilo não deu. Eu vou fazer uma aula com vocês e aí eu não estou bem preparado e aquela aula não fica boa. Então, eu não tenho que sair xingando todo mundo. Foi uma adversidade. Então, eu vou falar por que que não ficou boa? Porque eu não me preparei. Na semana que vem, eu vou me preparar melhor. E aí a gente vai ter condição de discutir melhor o tema. Então, não significa que o mundo vai acabar, mas significa muitas vezes que eu tenho que ver aonde foi o meu erro. Vocês concordam comigo? Às vezes, pode trocar a pergunta o porquê que eu acredito que é mais eficiente para a nossa cabeça. Coisa do tipo assim, em vez de eu perguntar para mim, mas por que que aconteceu isso comigo? É mais conveniente ou mais eficiente nós perguntarmos assim, o que foi que eu estou aprendendo com isso? O que é que isso está me fazendo aprender? E com relação ao que o Carlos comenta, do que o outro faz, o que é que eu posso fazer, é como aquela coisa do exercício, né? Ou seja, eu acredito que tudo é um exemplo, né? Então, a pessoa que come bem e eu não, nossa, eu vou seguir o exemplo. Então, o outro pode servir de exemplo, né? Uma analogia que eu faço é a criança que utiliza a mãe e o pai como exemplo para repetições de atitudes e comportamentos. Então, tudo também tem que ter aquela coisa de ter olhos para enxergar e ouvidos para ouvir, né? O outro, para que a gente possa servir de exemplo para nós. E não esquecendo que também somos exemplos para todos que nos rodeiam ou para todos que convivem conosco. Sim, todos somos influenciados, todos influenciados e todos influenciamos, né? Pode falar, Silvia. É o seguinte, eu acho também que nesse caso também a gente tem que ver... Eu acho que entra religião aí também, né? No nosso caso, que acho que a maioria aqui é espírita, né? Quando você tem uma visão do mundo que você tem empatia com as pessoas, você consegue entender o porquê aconteceu aquilo para você, fica mais fácil segurar no cabo do que segurar na lâmina. Eu acho que isso dá uma segurança, né? Eu me lembro que eu era muito explosiva, eu sou professora, né? E aí eu fui vendo que eu não poderia, né? Eu comecei a me transformar, saber o porquê o aluno estava agindo daquela forma, né? E aí mudou tudo, né? E isso tem muito a ver com os ensinamentos da doutrina. E eu acho que a gente vai mudando conforme vem o tempo e a gente aprende a não segurar na lâmina, só segurar no cabo. Sem dúvida. Abre o microfone, Mauro. Eu quero... Ok. Eu quero aproveitar a introdução ou a colocação que a Silvia fez a respeito da religião e observar que esse conceito de procurar a dor está muito ligado à tradição, com a qual nós fomos educados, digamos, teologicamente, né? Então, bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. Então, veja, muita gente entende que é preciso chorar, é preciso se escabelar, né? Para a gente poder ter algum sucesso, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, é preciso buscar a pobreza, a riqueza é amaldiçoada. Então, tudo isso, eu entendo que é uma visão bastante míope, né? Assim, bastante equivocada dos ensinos, digamos, originais, dos ensinos primitivos, né? Principalmente aqui para nós, né? Do cristianismo. Então, é claro que aquele que chora por motivo justo, aquele que chora porque sente a dor e percebe a necessidade de chorar, enfim, ele... E suportar, né? Entendendo, como a Silvia colocou, procurando o entendimento do porquê que dói, enfim, ele vai receber o consolo, né? Aquele que for humilde, né? Então, essa pobreza, ela representa, não, os recursos parcos, mas sim a humildade, né? Em espírito para você poder, digamos, entender uma diversidade como uma professora, né? Então, a Silvia colocou aí a questão de ser uma educadora e, de fato, a dor, ela pode funcionar como uma professora. claro, severa, né? Uma professora severa, porque nós vamos sofrer, nós vamos sentir aflição diante dessa perturbação, diante dessa dor, mas ela está nos ensinando. Então, isso foi transferido, né? Eu estava aqui refletindo e a gente ouve muito no centro. A Marina levantou uma questão que eu acho que é bastante providencial para nós que estudamos a doutrina espírita. É muito comum, se eu ouvir no centro, ah, aqui se veio pela dor ou se vem pelo amor. Quer dizer, se não quiser vir pelo amor, vem pela dor. Não, não, não é bem assim. E o Carlos mencionou prudentemente que, para o nosso estágio de entendimento espiritual, é lógico que a dor está muito mais presente, porque é pela nossa teimosia, isso é lei natural. Agora, nós também buscamos o conhecimento e buscamos o centro espírita por curiosidade, buscamos por interesse de conhecer, enfim, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, eu entendo que a tradição ela ainda guarda esse ortodoxismo de que o sofrimento é algo que é producente. Ele só é se for bem entendido, se for bem compreendido e aceito, aceito como ferramenta de aprendizado. se não é revolta, se não significa revolta. Enfim, estaremos com a necessidade de refazer esse ensino frequentemente. Fabiano, pode falar, Fabiano. Já que aqui é uma aula de filosofia, a gente talvez tenha que definir melhor o que é a dor, certo? Porque normalmente a dor está ligada diretamente com as imperfeições nossas no espírito. é o nosso orgulho ferido, a falta de humildade, a gente compreender os outros. Então, normalmente é isso que faz com que essa dor nos afete. Então, a partir do momento que nós começamos a lapidar essas imperfeições nossas, a gente começa a sentir menos dor, entender melhor o que se passa e por que nós estamos passando por essas necessidades e tiramos o aproveitamento realmente da situação para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E aí eu entendo que a gente... Legal. Você me fez lembrar de uma colocação de um orador espírita que diz o seguinte, que a dor é o cosmético da alma. E é por aí. E aí a gente consegue entender a questão do cabo e da lâmina, certo? Nós, muitas vezes, somos a própria lâmina, né? Nós nos ferimos, escolhemos nos ferir. Então, é claro que isso depende muito da nossa evolução, do nosso desenvolvimento e da lapidação dos nossos sentimentos e das nossas imperfeições. Acho que essa é a colocação que eu venho aqui. Beleza. O Felipe está passando aí para falar alguma coisa, Felipe? Desculpa. Eu vou deixar... Eu vou deixar... Eu vou falar do Fabiano e do Mauro. Eu vi uma palestra um tempo atrás também que fazia a diferença entre a dor e o sofrimento. A dor, todo mundo vai ter tropeços na vida e tudo. Mas, às vezes, você fica sofrendo por alguma coisa que pode durar anos, séculos, acaba virando uma obsessão, uma coisa assim, e que a dor já passou tem muito tempo atrás. Tão dor a gente não vai conseguir evitar, a tropeça não vai conseguir evitar. Mas, como a gente leva isso, como a gente encara isso de frente, essa sofrência, que é até um vício muitas vezes, é o que faz a diferença para a gente. Você me fez lembrar uma frase do Jean-Paul Sartre. Desculpa, Mauro. Imagina. Eu que peço desculpa. Você me fez lembrar uma frase do Jean-Paul Sartre, que hoje o Mauro vai dar uma pincelada em todas as épocas da filosofia, talvez ele chegue até lá no Sartre, que fala que não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Então, como que eu reagi ante a esse tropeço? Será que eu consegui aprender ou eu saí por aí só lamentando o que aconteceu? Então, eu penso que é bem por aí mesmo, como vocês colocaram aí, Fabiano, Felipe. Pode fechar, Mauro. Pode fechar. Eu vou lembrar uma outra frase de um sujeito chamado Drummond, para ilustrar o que o Fabiano e o Felipe colocaram, que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então, o Drummond, não sei se era espírita, acredito que não, ele definiu muito bem essa questão. É o Carlos Drummond de Andrade, Mauro? Sim. É do Carlos Drummond de Andrade, não é? É. Ah, legal. Só para alimentar um pouquinho mais isso, de Evangelho no Mar aqui, essa semana que eu mostro de ódio, e é um pouquinho disso também, você continuar alimentando essa dor, ela pode aumentar de tal forma que ela se torne um ódio. Isso, muitas vezes, ela é levada de encarnação em encarnação. Então, é algo que a gente tem que realmente ter atenção no nosso dia a dia para que não cresça esse sofrimento, sentimento de forma a ele somar essa proporção. O pensamento salva. Oi, Vânia, desculpa. Não, eu diria que o pensamento salva. A forma pela qual nós enxergamos ou encaramos nos salva. Porque eu posso escolher a forma de eu pensar ou encarar. Tudo é uma perspectiva da forma como eu encaro. não estou dizendo que isso é fácil, mas é uma forma da gente começar a pensar dessa forma. Ou fazer com que a gente possa aprender dessa forma. Então, às vezes, quando eu estou com alguma circunstância que para mim é difícil, questão de filho, coisa do tipo, opa, espera aí, é assim que eu tenho que... Vamos esperar para ver como é que fica. está lá, né? Então, aí vem a fé, vem a forma de encarar a vida. Então, a gente tem que ter esse exercício de saber fazer a forma mais fácil de encarar. Porque, senão, as coisas se tornam mais difíceis do que ele realmente... daquilo que realmente ela é, né? E aí a gente sofre sem precisar. Beleza, então. Vamos lá, Mauro? Vamos lá. E aí a gente vai continuar refletindo sobre esse tema mais duas semanas. Quem quiser escrever alguma coisa, quem quiser pensar um pouquinho sobre isso, na próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema aí. Beleza? Tranquilo? Sim. Vamos passar para o Mauro. Então, Mauro, pode compartilhar se você tiver aí alguma coisa. Então, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4, né? Na sequência, está lá no livro 1. E ele vai fazer uma abordagem didática compartimentando os períodos da filosofia. Então, convencionou-se entender a filosofia ou tratar a filosofia num período antigo, num período medieval, moderno e no contemporâneo, né? como nós estamos... no qual nós nos encontramos, certo? Também alguns chamam o período contemporâneo de pós-moderno, né? Estão ouvindo bem? Sim. Está belezinha. Está ótimo. Então, está bom. Ok, eu vou assim. Essa é a reflexão, né? Que nós temos no início do capítulo e ela é bastante provocativa, tá? E que valeria a pena também um outro tempo que a gente pudesse dedicar como nós dedicamos ao tema. Mas é importante retomá-la durante a semana. Quer dizer, aquele intervalo de um capítulo para o outro é destinado a refletirmos sobre a reflexão. Cada época apresenta sua filosofia? Vemos a filosofia caminhar lado a lado com a história da humanidade. Poderia ser diferente? Cada momento da história do homem o contexto muda e com ela a problemática humana. A filosofia questiona tudo o que ocorre na cultura das sociedades e suas respostas irão influir na etapa seguinte da história. Concluímos que existe um casamento constante entre esses dois campos do conhecimento? Então, fica aqui essa nossa provocação, a provocação do capítulo, sempre questionando, sempre arguindo, digamos, para que a gente possa se incomodar, para que a gente possa se ver tentado a refletir a respeito. Essa reflexão me faz lembrar uma colocação pedagoga do Herculano Pires. Herculano Pires atuou, eu diria que praticamente em todas as áreas do conhecimento, mas como filósofo, como filósofo espírita, e como educador, ele vai desenvolver um tratado sobre pedagogia espírita, inclusive, ele diz que toda filosofia se encerra ou se esgota, esse é o termo que ele usa, numa pedagogia. E é exatamente o que eu vejo aqui nessa proposta da história consorciada com a filosofia. Eu entendo que não dá para ser diferente, porque tudo aquilo que é levantado num período, tudo aquilo que é estudado, desenvolvido e que se torna uma síntese e que se torna um paradigma, podemos dizer, ele vai se tornar numa pedagogia para a próxima geração ou mesmo dentro daquela própria geração. ocorre que aqueles que desenvolvem, eles não estão preocupados ou não estão atentos, nem poderiam, digamos, em dividir aquilo ou propor, digamos, um rompimento naquele período para passar para o seguinte. O que se busca é romper paradigmas e depois a geração futura é que vai buscando reiterar aquele ensino, aquele conhecimento, classificar que período pertence, por assim dizer, para que a gente pudesse estudar didaticamente. A importância é sempre essa, é a importância didática para, talvez, talvez não, para que a gente tenha interfaces, para que a gente tenha ícones representando a passagem para um outro, para uma outra etapa, por assim dizer. Então, nós estudamos hoje, aprendemos hoje com aquilo que foi desenvolvido até aqui. E esse é o paradigma de então. A gente costuma repetir sempre, a ciência tem um paradigma da entrada da modernidade, no período de entrada da modernidade e que vale até hoje. E a gente vê e percebe a dificuldade que as ciências psicológicas, por assim dizer, elas têm para demonstrar a sua realidade, a sua veracidade. Por quê? Porque o paradigma da ciência ele é físico, ele é material, ele é positivo, ele não é metafísico, ele não privilegia a espiritualidade. Quer dizer, estamos a caminho e com certeza nós vamos ver essa mudança. E isso vai se traduzir num rompimento de paradigma. Então, é assim que eu observo e enfim, sugiro aí que a gente possa refletir durante a semana e, se claro, possível trazer para junto do tema. A gente pode trazer isso como um ingrediente a mais para o nosso exercício reflexivo lá em cima do tema. E eu vou me basear aqui na introdução do próprio capítulo para orientar o que é que nós vamos estudar. Além dos períodos da história da filosofia, serão destacados as principais correntes filosóficas com os respectivos filósofos de cada época que as representam. E o reconhecimento da problemática filosófica em cada período da história da história do homem, da história da humanidade. A história da filosofia, como toda divisão cronológica, é uma opção de quem estabelece os pontos de ruptura para justificar as separações entre um período e o outro. Tanto é que a gente vai encontrar alguma diferença nos autores que nós estudamos. Aqui mesmo, eu não me preocupei, a gente pode parecer contrassensual, mas nós vamos ter aqui uma contradição durante o nosso estudo, mas que eu penso que é válido e a gente vai compreender, porque estamos utilizando mais do que um autor. Nesse caso, a perdão. É claro que essa arbitrariedade está sustentada em algum princípio que permite aproximações entre os temas, características e proposições dos autores. Neste caso, as periodizações da história, da filosofia, devem ser buscadas nos critérios de quem os fez, mais do que nas relações dos próprios filósofos, dos próprios pensadores. que ao escreverem não estavam preocupados em pertencer àquele período ou esse ou aquele período específico. Na realidade, o objetivo dessa divisão tem um caráter didático, facilitando assim a abordagem dos problemas de cada época histórica. Então, é isso que nós vamos ver aqui durante a nossa conversa. Aqui, vocês observam uma seta, enfim, aqui, olha, L1 significa livro, uma seta azul aqui no canto superior esquerdo, é o livro 1 e o capítulo é o 4, então está lá, 4.1. Então, é exatamente, ele está reproduzido aqui como a introdução. E aqui, aqui serão os próximos que a gente talvez tenha modificado um pouquinho, no sentido de ilustrar. Então, lá, referente ao nosso item 2, desse capítulo, a gente vai ver aqui história e filosofia naquela que é, eu diria, que a divisão mais consensual, por assim dizer. A gente tem os períodos da filosofia, então, a gente tem o período da filosofia antiga que vai desde o século sete, provavelmente sete, até o quinto depois de Cristo. Então, vejam, ela abrange um período anterior ao advento do cristianismo e continua posterior a ele. Então, a gente tem os pré-socráticos que começam lá no sete e vão até o cinco antes de Cristo, o socrático que está ainda antes de Cristo na continuidade, século V e século IV e depois o período helenístico. Então, a gente vai ter aí o helenismo do século IV antes de Cristo até, vejam, já tem até uma contradição aqui, até o século I depois de Cristo, mas vejam que ele, esse autor, ele está emendando com a patrística. Então, assim, o período antigo ele emenda até o século V, mas alguns autores já dão o início da patrística no século I, tá? Mas, enfim, didaticamente vai ser, digamos, útil para o nosso aprendizado aqui. O período medieval, então, do século VI até o século XIV, né? Então, aí a gente tem aqui ele praticamente dividido em dois períodos, que é a patrística I, do I até o século VIII e depois aquilo que se convencionou chamar de escolástica, né? Então, a patrística e a escolástica estão inseridas no período medieval, ok? Vai até o século XIV. Aí a gente tem a filosofia moderna, o período da filosofia moderna, que dá continuidade aí do século XIV e vai até o século XVIII, século aí das luzes, né? Então, ele é subdividido em renascimento, em revolução científica, talvez até industrial aí, mas é um certo positivismo. A gente tem o empirismo e o racionalismo, que foi uma grande discussão aí do século XVI até o século XVIII e vai culminar o século XVIII com o iluminismo, tá? E o período contemporâneo que vai se seguir do século XIX até o século XXI, né? Então, notem que o existencialismo, né? Que nós estamos vivenciando, ele nem contempla aqui o século XXI, né? Que é o material didático foi elaborado no século XX. Então, nós estamos aqui inseridos no período contemporâneo, ok? E o que nós vamos fazer agora é trafegar, viajar aqui por esses períodos. Aqui é interessante os filósofos da Grécia Antiga, a gente traz aqui uma ilustração lá no tópico, no item 3, para já começar a separar e também visualizar aonde foi, da onde surgiram esses pensadores, né? Dentro da Grécia Antiga, a gente tem aqui um mapa, né? Que nós estudamos lá na aula 3, no capítulo 3 da Grécia Antiga, e a gente tem aqui, de novo, né? Todo aquele entorno do Mediterrâneo e a gente tem em amarelo aqueles que pertencem à época pré-socrática, em vermelho aqueles que pertencem à época socrática, né? que é essa também denominada de clássica, tá? E a gente tem a helenística, tá? Que é essa ilustrada em verde, né? Então, a gente pode ver aqui alguns filósofos nascidos aí em Eleia, né? A gente está aqui na Península Itálica, né? Zenon e Parmênides. O Zenon, ele é um discípulo do Parmênides. E a gente tem aqui em Agrigento o Empédocles, tá? Também temos o Demócrito e o Protágoras, lá de Abdera, tá? Que é região da Turquia, talvez, hoje, né? Para a gente se situar mais ou menos aqui. E a gente tem também ali no Oriente Médio, naquilo que é o Oriente Médio hoje, a Palestina da época de Jesus. A gente tem o Pitágoras, lá em Samos, nascendo numa ilha. A gente tem o Heráclito, lá em Éfeso, ok? E lá em Mileto a gente tem esse trio aí, né? Tales, que a gente viu lá nas primeiras aulas, sendo aquele que deu origem à filosofia, né? E tem os seus discípulos Anaximandro e Anaximenes. Enfim, então, aqui, alguns, né? Principais dessa, que viveram nesse período e deixaram um legado que continua sendo estudado, continua sendo observado, e muitos pensadores modernos se ativeram, digamos, na filosofia desses senhores, né? A gente pode chamar atenção aqui a um, diria, a uma, a um conflito, um conflito de ideias, né? Entre o Parmênides e o Heráclito, né? Que um é de Eleia, outro é de Éfeso, e eles vão propor uma discussão bastante interessante, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, tá? E, enfim, vale a pena nós, principalmente, que estudamos a doutrina espírita, ter olhos de ver aqui, como já foi citado, na discussão desses dois elementos aí, ok? Protágoras também é bastante, é bastante importante quando a gente for estudar os sofistas, né? Ele é o primeiro e mais importante dos sofistas. Enfim, essa escola aqui de Tales, né? É bastante interessante também, todos eles, enfim, nós vamos abordar mais à frente, tá? A época clássica, a gente tem o Aristóteles, tá? Lá de Estagira, a gente tem o Sócrates e o Platão, que são de Atenas, tá? Então, nesses três é que estão, é que está baseada, né? Digamos, ou elencada esse período clássico ou período socrático, tamanha a importância que esses três tiveram para a filosofia, principalmente o Sócrates, tá? e a época helinística, tá? A gente tem aí o Pirro, né? O Panécio, Posidônio, Epicuro, Zenon, mas esse já é o de Sítio, lá na Ásia, né? Quer dizer, não é o Zenon discípulo do Parmênides. Então, eu vejo bastante interessante a gente observar aí o mapa mundi, né? observar essa região, eu acho fantástica essa região, né? De um mar calmo aí e que, digamos, engloba aí três continentes, né? A gente tem o continente europeu aí, o continente africano e o asiático, né? Se encontrando e entender que aí é o berço da filosofia, enfim, entender que houve aí, né? Uma globalização e hoje a nossa civilização, digamos, usufrui, né? De todo o conhecimento ou do amplo conhecimento que foi desenvolvido aí nesse período. Ok? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer uma abordagem bastante sucinta no período, nos períodos, Então, a começar pelo período antigo. Então, a filosofia antiga é... A pré-socrática ela está ali como nós vimos naquela... naquele... naquele esquema, né? Apresentado lá atrás que é do século VII ao século V. Então, vai de Tales de Mileto com o início, né? O pai da filosofia até Sócrates, né? Então, até... o advento do Sócrates, ok? E a filosofia ela vai se ocupar aqui da natureza e da origem das coisas. Então, vocês estão vendo aqui uma ilustração dos quatro elementos. Tá? Então, tudo isso foi desenvolvido em torno de se descobrir, de se perceber o que... o que é a natureza, o que é a physis, né? Por que que as coisas são como nós vemos ou elas se manifestam como nós percebemos? Por que elas não poderiam ser diferentes? E do que é que é feito tudo isso? O que é a substância primitiva que origina tudo isso? Será a terra? Será o fogo? Será a água? Será o ar? Enfim. Então, é interessante ter isso em mente que essa é uma discussão antiga, né? Uma discussão bastante antiga e também para a gente compreender quando nós estudamos a filosofia, não só a filosofia espírita, mas principalmente a filosofia espírita, a gente encontra o termo quinta essência e ele quer dizer justamente quinta essência, ele quer dizer algo diferente daquilo que sempre se observou e sempre se entendeu ser a origem, quando não a junção de tudo isso ser a origem de tudo que existe, ok? Ainda, né? Nesse, ou melhor, agora já no período socrático ou clássico, tá? A gente, como disse, vai abordar Sócrates, seu discípulo Platão e o Aristóteles, né? O Aristóteles vai fazer parte importante desse período, ok? A filosofia vai refletir sobre as questões humanas, né? Principalmente a ética e a política. Então, ela vai sair daquele, daquela reflexão sobre a physis, sobre a natureza, sobre tudo aquilo que gravita ao redor do homem e vai se voltar para o homem, né? Então, alguns vão considerar, inclusive, como um período antropomórfico. Então, Sócrates, seu discípulo, Aristóteles e os sofistas, enfim, todo o entorno, aqui estão os elementos ícones, vão refletir sobre a ética e sobre a política, né? O que é que se pode, o que é que se deve, o que é que se não deve fazer e, principalmente, a política. Então, a gente vai ver o nascimento aí de sistemas, né? De sistemas de governança, principalmente, a democracia. Então, a gente vai ter aqui uma... O surgimento, eu posso dizer que é aqui em Atenas, com Sócrates e Platão, que, nessa discussão com os sofistas, é que vai surgir essas formas de governo e, principalmente, inseridos dentro da polis, né? Dentro da cidade, das cidades-estado, como nós vimos lá no estudo 3, do capítulo 3. Então, vai haver aqui uma organização dentro desses estados, Dentro da cidade, principalmente política, tá? E a gente vai ter aqui, repito, esse sistema que, digamos, norteia, né? Eu penso que norteia hoje o planeta que é a democracia, né? Em termos políticos. Muito bem. O período helenístico, também chamado de Alexandrino, ele vai do fim do século IV até o século III antes de Cristo, né? A filosofia busca sistematizar o conhecimento alcançado. Então, há uma disseminação da cultura clássica no mundo mediterrâneo. Surgem novas escolas, como a dos estoicos, a dos epicuristas, a dos céticos, né? Enfim, dos cínicos e tantas outras que nós vamos estudar. Então, é justamente, né? Quer dizer, o período do Alexandrino, ele contempla aí o Alexandre, contempla o Alexandre, o grande, né? Que, digamos, dando continuidade ao desenvolvimento ou às conquistas do seu pai, Felipe, ele vai, digamos, transferir, ele vai difundir, e radiar todo o conhecimento grego, tá? Por todas as colônias até atingir a Ásia, né? Então, vai haver aí uma disseminação de toda essa cultura, né? Então, todo o entorno do Mediterrâneo vai ser bafejado pela cultura grega, ok? Então, é isso. Aqui, vejam, houve uma subdivisão, como a gente colocou, né? Então, assim, mesmo dentro desse período helenístico, a gente tem aquilo que muitos chamam de greco-romano, tá? Que vai do século III até o século VI depois de Cristo. E, como outros autores vão ainda inserir dentro do período medieval, tá? Mas isso não é tão importante para a gente, mas, se a gente for estudar esses personagens que nós estamos aqui elencando, a gente vai perceber por que que existem essas subdivisões. Vamos perceber o que é que eles estudavam, do que que eles se ocupavam e quais os elementos que vão surgindo, né? Dentro da cultura para que pudesse, digamos, haver uma mudança de rumo no pensamento, marcado pela assimilação da cultura grega, pela cultura romana e a dissolução do pensamento grego diante do cristianismo. Então, Roma está sendo, perdão, o império, né? O império romano está sendo conquistado, está conquistando a Grécia e está havendo essa, perdão, né? Então, aqui, voltando, o império romano, ele está conquistando a Macedônia, o império macedônio que conquistou o império grego. Então, houve toda essa fusão, ok? E a gente tem um advento do cristianismo. Então, o elemento novo aqui, eu diria que essencialmente novo é justamente o pensamento cristão, que a gente vai ver um pouquinho aqui mais à frente, ok? Então, é assim que a gente pode elencar e subdividir aquilo que é entendido como filosofia antiga, né? Ela vai até o período 6 da nossa era. Muito bem. Está tudo bem, gente? Dá para a gente continuar? Quer fazer um... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Maravilha, hein? Muito bom. Estamos indo bem. É que a gente também... Não deixo vocês falarem, então, enfim, a coisa... Eu sei que... Eu não aprecio isso que nós estamos vivendo hoje, né? e fica mais difícil a nossa interação, a não ser lá no início que a gente tem um tema específico e, enfim, a gente não divaga tanto, né? Mas, dentro da aula, por enquanto, eu vejo difícil a gente interagir mais, né? Presencialmente, a gente está observando as reações com mais... com mais rigor, eu diria, e a gente até abre espaço e permite, inclusive, para nos ajudar, né? Na... Na descrição e na facilitação dos temas, ok? Mas, enfim, a gente vai utilizando aquilo que a gente pode, né? E aquilo que a gente dispõe no momento, ok? Então, a gente vai agora, talvez, reprisar um pouquinho. Pois não. Essa sobreposição que existe, que você falou, por conta das linhas de pensamento, ela é agregada dentro dessas linhas de pensamento ou não? Sim. Enfim, eu tenho, num todo, uma subdivisão antiga, mas a gente tem eventos aí dentro que, digamos, eles dividem a história, tá? Quer dizer, ou a história divide a filosofia, a gente pode assim dizer, justamente por esses elementos que são discutidos, né? Que são elencados e aqueles que surgem. Então, veja bem, olha, dentro da filosofia antiga, destacam-se os primeiros filósofos, né? A construção de uma cosmologia, tá? Então, veja, a grande preocupação dos pré-socráticos era explicar de forma racional, de forma sistemática, né? As características do universo, aquilo de dar conta daquilo que estava em torno do homem, né? e que viesse a substituir aquilo que era cosmogonia até então, que cosmologia é o estudo do cosmos, enquanto cosmogonia é a geração do cosmos. Então, o que nós tínhamos até então era tudo baseado em mitos, era tudo baseado em fábulas, né? Justamente nesse entendimento de como era, como tudo isso foi gerado, como é que tudo isso surgiu, né? E a gente tem, digamos, os mais extraordinários, as mais extraordinárias concepções cosmogônicas, né? Do universo, ou do universo conhecido, que até então era o planeta. Com esses pré-socráticos, vai haver uma ampliação, vai haver um avanço muito grande desse conhecimento. Nós vamos ter aí pré-socráticos que previram o eclipse, pré-socráticos que já defendiam o sistema heliocêntrico, quer dizer, eles já compreendiam intuitivamente que não éramos o centro do universo. Mas imaginem que elementos eles teriam para demonstrar isso, para provar isso, né? E principalmente depois que Aristóteles, né? mais à frente vai sacramentar, né? Que, enfim, éramos o centro do universo, enfim, que haviam aí esferas sobrepostas e tudo isso era fixo, né? O grande Aristóteles, ele vai influir principalmente a igreja, vai causar uma influência muito grande, né? Mais à frente lá com o Tomás de Aquino, né? que é um Aristotélico que vai, digamos, admitir isso, mesmo tendo outros que já alertavam não ser isso a realidade, ok? Eles querem descobrir com base na razão e não na mitologia a substância primordial. Então, os gregos denominavam arqué, quer dizer, a busca desse elemento que deu origem a tudo que existe. e a gente estudando depois aqui na sequência os pré-socráticos, nós vamos descobrir que algumas escolas contemplavam a água como sendo a origem, outras o fogo, outras o ar e outras os quatro elementos e assim por diante, tá? A matéria-prima de que são feitas as coisas. Então, isso é muito importante porque nós, dentro da filosofia espírita, temos uma concepção a respeito disso, quer dizer, trabalhamos muito essa questão do que é, qual é, quais são as substâncias ou qual é a substância, né? E eu vou deixar para mais à frente quando a gente entrar no período moderno e a gente fizer uma, digamos, um sincronismo aqui com os pré-socráticos, tá? Nessa época já havia definido o átomo ou ainda não? Ah, sim, 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 aí a gente tem, a gente tem o demócrito, tá? Que a gente citou lá, inclusive naquele mapa da Grécia Antiga, ele é da escola atomista, ok? Então, olha, é com os pré-socráticos que vai surgir essa concepção do indivisível, né? Então, átomo quer dizer aquilo que não pode ser dividido. E havia uma escola que, a escola atomista, né? Capitaneada lá pelo demócrito, que chegou ao entendimento de que são os átomos que dão origem a tudo. ok? E, olha, é muito recente essa descoberta e esse entendimento de que o átomo é divisível. Quer dizer, isso valeu por muito tempo enquanto a gente não tivesse aí a construção de um acelerador, né? Um acelerador atômico que desse conta de partir, que partisse, né? Essa, esse átomo e a gente pudesse começar a estudar o seu interior, tá? Mas, a Gênesis está lá na Grécia também, está lá na Grécia também, tá? Vamos entrar, então, no período aqui medieval, tá? Então, aqui a gente elenca os principais pensadores desse período da Idade Média, tá? a gente tem o Santo Agostinho, tem o Erígena, Escoto Erígena, o Santo Anselmo, o Abelardo, Santo Alberto Magno, Tomás de Aquino, Mestre Echiarte, Danze Escoto, Guilherme de Ocã e o Nicolai de Cusa, quer dizer, claro que existem outros, mas a gente elenca aqui aqueles mais proeminentes, tá? E o nosso curso não consegue contemplar todos, então, no período medieval, nós não vamos estudar todos esses pensadores, a gente vai tratar especificamente do Santo Agostinho, né? Esses dois, principalmente, que aqui aparecem, que é o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, que vão subdividir a Idade Média lá, Em Patrística e Escolástica, como a gente viu lá atrás. Então, o Santo Agostinho é aqui do período dos padres, né? E o Tomás de Aquino é do período denominado Escolástica. Vamos estudar também o Abelardo, tá? Então, vamos tratar também numa aula do Abelardo. e citar os outros, mas é interessante estudar, é interessante conhecer. E eu entendo que as obras que são muito, eu diria, práticas para nós desse curso, além daquelas que são indicadas aí na bibliografia, são os livros didáticos. Então, assim, história em concepção do mundo, tá? Enfim, a gente tem Vivendo a Filosofia, a gente tem Filosofando, enfim, são obras de autores e autoras bastante lúcidos, né? a esse respeito que dão para a gente uma ideia bem mastigada, eu diria. Esse é o termo para a gente compreender melhor. É lógico que é interessante estudar as confissões de Santo Agostinho, mas ela é densa, são leituras densas que cansam a gente que não está habituado, que não está acostumado. Então, é interessante a gente estudar lá no material didático, que é material de ensino médio normalmente, não precisa nem ir para ensino universitário, mas de ensino médio dão uma boa orientação para a gente de que em que contexto esses indivíduos, esses pensadores estavam inseridos e qual era o seu pensamento, qual era, eram as suas propostas, tá? A gente traz aqui alguma informação além do que o livro traz, tá? A respeito da filosofia medieval. Então, do século I até o século VII, a gente tem aquilo que é chamado de patrística, né? Então, ela resultou do esforço feito pelos dois apóstolos intelectuais, então, o Paulo, né? O Paulo de Tarso e o João, né? Que foram considerados os primeiros padres da igreja, tá? E a tentativa deles foi justamente de conciliar a religião, quer dizer, então, o cristianismo ao pensamento filosófico dos gregos e romanos, tá? Pois somente com tal conciliação seria possível convencer os pagãos da nova verdade e convertê-los a ela. Então, a gente viu um trabalho muito grande lá no início dos apóstolos, de todos os apóstolos, né? A gente tem emblematicamente o Paulo e o João considerados, assim, pensadores, considerados intelectuais, quer dizer, eles tinham, construíram, né? Um sistema, por assim dizer, e eles fizeram um esforço muito grande, estiveram caminhando aí, digamos, entre essas regiões, entre essas cidades, visitando povos greco-romanos, né? Enfim, e tentando convencê-los da verdade. E a verdade era o Deus único, né? Que a gente vai ver mais à frente aqui a citação. quer dizer, percebem a dificuldade, percebem como as novidades que o cristianismo trouxe até então, não o cristianismo, mas depois com o Lucas sugerindo, né? E sendo aceito, todas as novidades que foram trazidas para uma cultura politeísta, principalmente politeísta, né? Então, a filosofia patrística liga-se, portanto, à tarefa religiosa da evangelização e a defesa da religião cristã contra os ataques teóricos e morais que recebia dos antigos. Então, todos os povos do entorno, né? Que eram considerados pagãos, eles foram incitados, né? A tomar contato com essa nova realidade, com essa nova verdade, tá? E ela vai se dividindo, ela vai se subdividir em patrística grega, que tá ligada à igreja de Bizâncio, ok? E a patrística latina, que tá ligada à igreja de Roma, né? E seus nomes mais importantes foram o Santo Ambrósio e o Santo Agostinho. A gente vê, vocês veem que nem o Santo Ambrósio foi citado aqui entre aqueles pensadores. Então, é mais um aqui que teve uma importância muito grande, né? Ele é pertencendo aquele ligado, né? A patrística grega. Então, mesmo antes lá do grande cisma da igreja, né? Católica, lá no ano de mil, mil e cinquenta e quatro, em que se criou essa cisão de império do Ocidente e outro do Oriente, a gente já tinha isso dentro dos conceitos, né? Dentro do pensamento grego e do pensamento latino, do pensamento de Roma, né? Então, a gente vai ver lá pelo ano 500, acho que 476, com a deposição lá do último imperador romano, né? A gente tem essa cultura sendo, digamos assim, adquirida, inclusive, pela igreja, por assim dizer. Ela vai herdar, né? Tudo isso, que é o... Digamos, e vai se traduzir num império bizantino e num império romano depois, que é justamente aí essa imagem que a gente está vendo aqui, né? A Praça de São Pedro, lá, o Vaticano. A Patrística foi obrigada a introduzir ideias desconhecidas para os filósofos greco-romanos. Então, veja, a ideia de criação do mundo totalmente avessa àquela que eles haviam concebido, haviam estudado, né? O pecado original, enfim, convenceu um grego, né? Dessa questão do pecado original, de Deus como trindade una. Então, veja, o Jesus aí, o Cristo, aparecem, inclusive, como Deus, né? Eles vão estar sempre se dirigindo a Ele, né? Como o Deus encarnado. De encarnação, a chamada reencarnação dos primeiros discípulos, dos primeiros cristãos, ela está muito relacionada ao conceito de encarnação que nós temos hoje e não de ressurgimento no mesmo corpo. Morte de Deus, quer dizer, essa questão da ascensão, né? Do Cristo, tá? Vivo, né? De juízo final, fim dos tempos, enfim, né? Tudo isso aí é uma novidade, enfim, digamos que está muito avessa a tudo aquilo que os gregos haviam discutido, tá? Então, é essa a tentativa, né? Nesse período, de se dar essa fusão, né? De se dar essa absorção, né? Pelos povos desse período, né? E mais à frente, do 13 até o 14, vai abranger pensadores europeus, árabes e judeus, tá? É um período em que a igreja romana dominava a Europa, ungia e coroava reis, organizava cruzadas, a Terra Santa, e criava, à volta das catedrais, as primeiras universidades ou escolas. Então, é daqui que vem essa denominação escolástica. Então, é período patrístico relacionado aos padres, né? Da igreja, e aqui é relacionado às primeiras universidades, né? Então, elas surgem aqui, veja, muito antes até, mas a gente tem notícia no século XII, né? Já de algumas universidades, mas esse material contempla aqui o período, o século XIII, o século XIV, como tido como surgimento das universidades, né? E, a partir do século XII, por ter sido ensinada nas escolas, a filosofia medieval também é conhecida como nome de escolástica. Está aqui, a partir do período XII, ok? Então, a gente vai ter aqui, e nós vamos estudar também, é lógico que, rapidamente, né? Alguns pensadores não cristãos, tá? Então, a gente vai ter aí os islâmicos, né? O Averroes e o Avicena, né? Que são islâmicos e vão trazer uma contribuição bastante importante também para a filosofia, né? Do lado judeu, a gente tem um expoente que é o Maimônides. Então, vamos também citá-los mais à frente. Então, são os não cristãos que estão inseridos aqui dentro do período medieval, tá? Enfim, o que a gente pode colocar é que é um período bastante extenso, né? É um período também de pouca produção filosófica, a gente pode dizer, porque vamos perceber ao estudar que aqui, nesse período, haviam grandes discussões, eternas discussões, tá? Enfim, muito infrutíferas, tá? Em torno de balelas, tá? Enfim, é um período, eu diria assim, sofrido. Muitos até consideram o período das trevas. E não é legal a gente ir por esse caminho, né? Porque, como nós estamos vendo aqui, olha, a gente tem contribuições aqui, principalmente para o velho continente, né? Que é chamado aí a Europa, que é as universidades, quer dizer, nasceram aqui as universidades. E a gente vai ter padres, inclusive, né? Bispos, que são pensadores do período moderno, que foram formados nessas universidades. A gente vai ter, mais à frente aqui, nesse período, 14, a gente vai ter a reforma promovida lá pelo Calvino, né? Pelo Lutero. Tô tentando observar o horário aqui pra gente não ultrapassar o nosso horário. Então, nós temos pessoas muito influentes que tiveram oportunidade de estudar, né? De estudar aqui. Esses que nós citamos, principalmente os árabes lá, o Avicena e o Averroes, eles se formaram em medicina, inclusive, além de outros estudos. Nesse período, o estudo era mais holístico, né? Quer dizer, o indivíduo aprendia de forma holística, né? Não só numa especificidade. Nós, atualmente, ou recentemente, é que nós vivemos a era do especialista, tá? Um dos temas mais constantes da escolástica são as provas da existência de Deus e da alma, né? Isso é, são demonstrações racionais da existência do infinito criador e do espírito humano imortal. Então, a gente vai ver, principalmente, o Tomás de Aquino, né? Juntamente aí com outros pensadores, discutindo essa essa questão, tá? Ou essas questões que tentando dar consistência, né? Para aquilo que os primeiros padres tentavam demonstrar pela fé, né? Até então, quer dizer, a gente pega lá o Paulo, a gente pega o João, que foram citados como intelectuais, mas era muito mais em torno da fé que eles tentavam demonstrar essa verdade. e aqui a gente já vai encontrar, não aqui especificamente, mas nesse período que a gente pode dizer que é específico dessa discussão, dessa grande discussão, ok? Muito bem. E a gente entra, então, no período moderno. A gente tem, veja bem, o período moderno ele vai ter essa subdivisão que a gente está visualizando aqui. Então, veja, o Renascimento, então, o Renascimento é do período 14, então, vem lá, da Reforma. A Reforma, ela é o evento que divide o período medieval do período moderno, tá? Praticamente pela maioria dos autores. Então, a gente vai viver um renascimento que vai abranger até o século XVI, tá? Do XVI até o XVII, a gente tem uma revolução científica. Quer dizer, o que ocorreu nesse período aqui, nossa, foi uma ebulição, enfim, que, digamos, é muito difícil para os antigos tentarem compreender, mais ou menos como nós estamos tentando compreender a filosofia hoje. Enfim, existe um esforço muito grande, né? O período XVIII, que é caracterizado pelo período, digamos, da ilustração, né? Esse período das luzes, o iluminismo, é nada mais do que a ilustração. E depois, o século XIX, em diante, a gente tem umas outras, outras subdivisões, mas a gente tem aqui o idealismo para colocar como referência. E a gente tem esses senhores aí, representando esse período. Há uma grande subdivisão no pensamento desses indivíduos. Vocês podem notar lá em cima, olha, que tem uma corrente racionalista, ok? Que pensa que a razão é suficiente para o conhecimento verdadeiro do mundo. Então, os racionalistas são aqueles que entendem que não é necessário nem o corpo, por assim dizer, para conquistar. A razão, ela é suficiente, tá? A subjetividade é suficiente para que a gente adquira o verdadeiro conhecimento, tá? e ela está caracterizada nesses senhores, tá? O Thomas Hobbes, o Spinoza e o Leibniz. E a gente vê que existe aqui um ícone, né? Da modernidade. Então, notem lá, da modernidade é elencado o Descartes. O Descartes, ele é considerado o pai, o pai da filosofia moderna. Quer dizer, com ele, de fato, a gente tem uma mudança muito grande, né? No paradigma do entendimento de então. Ele vai se seguir, né? Esses racionalistas, o Spinoza, o Leibniz, vão dar seguimento a esse pensamento e vão elaborar aí as suas construções, né? O Descartes é aquele que vai escrever o discurso do método, tá? Ele tem uma dúvida metódica que ele entende ser, digamos, o único conhecimento verdadeiro que ele pode se apoiar. A única coisa que ele não tem dúvida é de que ele duvida, então, ele pensa. Então, essa é a chave aí, digamos, da filosofia do Descartes, tá? E está ali, ele é o pai da filosofia moderna, ele vai capitanear esses outros pensadores que vão segui-lo, tá? E aquilo que eu coloquei lá com relação à arqué, à arqué dos filósofos antigos, dos pré-socráticos, que é aquela busca do elemento primordial, daquilo que deu início, é com Descartes que isso vai se definir. O Descartes, ele vai criar o dualismo, o dualismo cartesiano. Quando ele tem, reflete, e, segundo ele, inclusive, tem essa iluminação de que ele pensa, mesmo duvidando, mesmo colocando mil elementos que possam atrapalhar o seu entendimento, ele tem certeza que é um ente pensador. Então, ele vai colocar o pensamento, a coisa pensante, como um dos princípios do verdadeiro conhecimento. E, ao mesmo tempo, ele vai compreender que ele está na existência, ele vai compreender que ele tem extensão, quer dizer, ele é uma coisa extensa, então, ele elabora a coisa extensa, a coisa material. E, é daí, esse é um dos elementos para que ele seja considerado alguém que deu, digamos, um golpe no pensamento antigo, que vinha reinando, inclusive, no período medieval. E, também, por elaborar o método da ciência, principalmente, por elaborar o método da ciência. Portanto, quando nós dizemos que somos cartesianos, o nosso pensamento é um tanto cartesiano, ele está dentro de coordenadas, é justamente a alusão que a gente faz ao pensamento positivo, ao pensamento científico do Descartes. Então, vale a pena estudá-lo, nós vamos ter uma aula dedicada só ao pensamento de Descartes, e a gente vai se apaixonar por ele. Eu já me apaixonei, porque, lendo as obras de Descartes, nós, desavisados, se estivermos desavisados, a gente vai classificá-lo como um espírita, como um pensador espírita, porque ele usa termos muito, digamos, familiares a nós outros aqui, o próprio espírito, o termo espírito, o espírito da verdade, é com Descartes que surge essa expressão. Então, é interessante porque ele também é bastante eficiente na prosa, então ele discorre com bastante desenvoltura e a gente consegue compreender de forma interessante. E em Espinosa a gente tem o panteísmo, Espinosa vai colocar Deus e a natureza num só plano, então, vejam, apesar de racionalista, ele vai tentar, digamos assim, através da geometria, demonstrar, digamos, as coisas, as coisas verdadeiras, inclusive Deus e a natureza. A gente vai ver que, digamos, não é um panteísmo, não é um panteísmo, eu diria, lato, no sentido da palavra, porque ele vai fazer, inclusive, uma divisão nesse seu pensamento e a gente vai estudar, vamos ter uma aula também para estudar Espinosa, ok? e só para observar que a doutrina espírita não é panteísta, ok? O Leibniz, ele também é bastante emblemático, ele é, digamos assim, uma mente bastante iluminada, e ele vai, o seu principal trabalho é a monodologia, ele vai criar uma teoria das mônadas, o princípio da razão suficiente, enfim, nós vamos estudá-lo também, e até hoje, na física, a gente, enfim, estuda o cálculo infinitesimal, derivadas, enfim, é desse indivíduo aí que surge essa concepção bastante complexa de cálculo, né? Então, veja, viveu aí nesse período de 1646 até 1716, então vejam que mentes nós estamos aqui tratando, tá? E do outro lado a gente tem os empiristas, tá? Que entendem que a razão não é suficiente para o conhecimento, quer dizer, sem a experiência, sem o sentido, sem perceber, não é possível o conhecimento. Bom, filosofia moderna, a gente tinha acabado, então a gente fez um, o Mauro tinha feito um passeio aí pela filosofia, pegando desde lá dos pré-socráticos, né? Passando pela patrística, pela escolástica, e agora ele estava entrando na filosofia moderna, né? E aí, na filosofia moderna, a gente começa a ter essa questão da teoria do conhecimento, né? Ou seja, o que que é teoria do conhecimento? É saber como que eu sou capaz ou se eu sou capaz de conhecer as coisas, né? Essa figura que a gente está vendo aí do René Descartes, e o René Descartes, ele tem uma questão que é a questão da dúvida metódica. O que que é dúvida metódica? Eu tentei explicar isso para o meu filho um dia e foi uma doideira danada, entendeu? O que que ele... Olha, eu tenho certeza de que... Olha, volta. Eu não tenho certeza de nada. Por exemplo, tudo isso que pode estar acontecendo aqui, a Helen, o Felipe, a Ana Patrícia, a Vânia, pode ser apenas fruto da minha imaginação. Vocês são pessoas que eu imagino que existam, e eu estou, de repente, sonhando aqui, e não sei nem se vocês existem ou só estão na minha mente. a única coisa que eu tenho certeza é que eu existo. Vocês eu não sei, eu sei que existo. Por que que eu tenho certeza que eu existo? Porque eu penso, porque eu cogito, penso, logo, existo. Tá? Então é isso que o Descartes veio colocando para a gente. Então ele coloca também aquela questão da dualidade, né? Da resistência e a rescogito, ou seja, a coisa pensante e a coisa física, a coisa palpável. Então ele faz essa dualidade pela primeira vez. E é muito interessante que nós, da doutrina espírita, acabamos tendo muito a ver com todo esse pensamento. A gente acabou herdando um pouco desse pensamento. E ele também é o pai do racionalismo, né? Que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tá bom? Nesse segundo tópico aqui, nos primeiros séculos que conformam a modernidade, é a preocupação central da filosofia. Então parou de ser a questão do ser para a questão sobre se de fato podemos conhecer alguma coisa. Diante desse ponto de partida, dos modernos passam a ser um sujeito de conhecimento. Ou seja, será que eu sou capaz realmente de conhecer alguma coisa? Será que tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu conheço não é somente uma ilusão que eu estou tendo? Então ele começa a duvidar de tudo. E isso acaba sendo muito interessante, né? Já não se deseja saber se o objeto do conhecimento é ou não é. Mas se a própria condição humana garante a possibilidade de conhecimento seguro. E se garante quais seriam esses limites? Até onde que o ser humano pode conhecer? A gente realmente pode conhecer alguma coisa? Se pode, até onde que a gente poderia conhecer? Ou seja, o Descartes é um cara extremamente chato, né? Então ele vem colocando uma porção de dúvidas onde haviam muitas certezas no passado, né? Então ele coloca toda essa questão aí para a gente. Uma outra... Tá, agora mudou. Para o racionalista, e o Descartes ele é o cara que dá origem a esse pensamento racionalista e assim, eu particularmente falando, Carlos falando, eu acho que esse movimento racionalista é um movimento muito bacana e a gente vai entender porquê, o pensamento humano pode chegar ao conhecimento do mundo independente da sensibilidade, ou seja, eu não preciso tocar em um... em um ferro quente para saber que ele é quente. através da razão eu consigo descobrir isso. Eu não consigo, eu não preciso de repente pular de um prédio para saber que eu vou morrer, ou seja, não só através dos sentidos, mas através da razão. Eu consigo através da razão formar uma porção de outras coisas. Quem que tem num outro sentido? Nós temos esses racionalistas e depois nós vamos ter o pessoal que são os empiristas. Empirismo vem de onde? Vem daquele que tem que ter a experiência. O que esses caras vão dizer para a gente? Olha, nós somos uma tábula rasa. O que é tábula rasa? Você é uma folha em branca. Quando você nasce, o que a gente tem que entender? Então, nasce uma criança e eu digo para essa criança, olha, nós estamos passando pela estrada e isso aqui é um cavalo. Cavalo, você pode montar e sair andando no cavalo e ele pode te levar para uma porção de lugares, pode trazer carne. Beleza. Olha mais na frente, papai, o que é aquilo? Aquilo é uma vaca. Ah, bacana. E para que serve vaca? Não, vaca, ela dá leite, dá carne. Ah, tá bom. Então, eu estou formando esse conhecimento na cabeça da criança. E lá na frente, o que ela vai fazer? Ela começa a associar ideias. Entendeu? E essas ideias que ela vai associando vão fazendo com que os pensamentos possam fluir. Então, esses caras são os empiristas. Para eles, é como se nós tivéssemos nascido em branco e aí nós vamos preenchendo isso até chegarmos à idade adulta. O que vocês acham, senhores, desse pensamento dos empiristas? Vocês pensam que isso tem algum sentido? Vocês pensam que não? Quem somos nós para discordar de John Locke, para discordar desses caras? mas como a gente poderia entender isso, esse pensamento dos empiristas? O que pode me ajudar? Carlos, o Renan, posso tentar dar uma contribuição aqui? Por favor. Pensando, assim, eu não pude participar da última aula, infelizmente, peço até desculpas, mas eu dei uma lida aqui no material, e o que eu tenho percebido é que esses movimentos vão complementando, eles vão tentando puxar um pouquinho mais os movimentos anteriores. E aí, pensando nesse movimento do René Descartes, que ele é mais racionalista, e aí depois, na sequência, vem o empirismo, o que eu pude capturar aqui, não sei se está correto, é que talvez o racionalista, como ele está muito voltado para a razão, de uma certa forma, talvez ele possa se limitar um pouco. E o empirista, como ele tem esse conceito de ir agregando coisas, me parece que talvez ele possa ir mais para o sentido de testar novas possibilidades. Então, não sei se está coerente, mas o pouco que eu pude estudar aqui foi uma coisa que me veio na cabeça. Tá. O que vocês acham do Renan? Vocês concordam com o Renan? Eu acredito assim que os racionalistas, ou melhor, a razão, sem o empirismo, continua sendo uma folha em branco. Porque, enquanto eu não coloco no empírico, na experiência, fica só na base da racionalidade. racionalidade. Então, a folha em branco, eu acredito que ela mantém-se no momento que eu não vivencio, no momento que eu não faço, a própria palavra já diz tudo, a experiência. É ela que vai dar até a capacidade de entender tudo aquilo que está na parte da racionalidade. Eu tenho um pensamento, eu tenho um conhecimento, mas ele vai se tornar, ele vai se introjetar em mim muitas vezes na medida que eu experiencio. Então, eu acho que é como se o pensamento, a racionalidade, ele deve estar em comum acordo ou andando junto com a experiência. Ah, você está tendo, então você, no seu caso, você acha que seria uma, a vida seria uma associação das duas coisas, do racional com o entendimento. empírico? Sim, e isso considerando ou seguindo a filosofia de Descartes. Tá, tá. O que a gente vai ter que entender? Esses empiristas, se a gente pegar, por exemplo, a questão do ser, do espírito, quando esse espírito é criado, ele seria uma tábula rasa, trazendo para a filosofia espírita, para o espiritismo. Para ele, não, eles estão vendo isso de um ângulo mais material, materialista. Mas se a gente pega, por exemplo, na questão do espírito, quando o espírito é criado simples e ignorante, o que ele é? Ele é uma tábula rasa, ele não tem nada. Então a gente começou a botar conhecimento nele. E quando, através das vidas sucessivas, então, quando eu nasci, não, eu já trouxe conceitos inatos, né? A gente já trouxe algumas coisas que hoje a gente já utiliza, tanto que uma criança nasce e, de repente, ela já tem uma porção de coisas que já traz consigo. Mas na ideia deles, seria o quê? Exatamente isso. Então, nasceu, não tem nada, está em branco. Então, a partir daí, ele começa. E o que a razão vai fazer lá na frente? Associação de ideias. Eu saio daqui e começo a andar pela Via Dutra. De repente, eu vejo uma vaca, quando eu vejo uma vaca, eu associo o pensamento da vaca, uma vez que eu fui no sítio do meu tio que morava em Minas, e aí eu lembro do meu tio, e lembro do meu tio, começo a lembrar da comida que a minha tia fez na roça, de repente a minha tia, a hora que eu vejo, eu estou longe, por quê? Porque eu começo a associar ideias. através da razão. Na verdade, não existe um certo e errado. Então, vão havendo linhas e essas linhas vão se cruzando na mentalidade dessas duas correntes. Então, esse embate entre o empirismo e o racionalismo acaba sendo uma luta onde ninguém... Todo mundo está certo. Está todo mundo certo. Depende do quê? Depende da forma como eu utilizo tudo isso. O Felipe está louco para falar alguma coisa. Quando ele fica em pé no sofá, é porque ele está Fala, Felipe. É dor nas costas mesmo. É dor nas costas. Mas eu falo. Eu acho interessante no estudo da filosofia é que a gente está estudando, na verdade, história, história do pensamento humano. Na época que tinha os racionalistas ou os empiristas, a humanidade conseguia pensar daquela forma. E, hoje em dia, se a gente consegue falar e imaginar que o ideal é a conjunção das duas, tanto a experiência quanto a teoria ou o racionalismo, é porque teve um outro filósofo depois desses aí, que foi Kant, que pensou isso. e aí que a gente começa a ter conclusões em função de outros pensadores que vieram antes da gente e depois desses aí. Sim, na verdade, é tudo uma construção, não é, Felipe? É. A gente vai construindo esse pensamento até chegar nos dias de hoje e a gente pegou um negócio já bem mastigado, que muita gente pensou. Eu já vi em algumas obras, alguns autores falarem assim, olha, não pense que você vai ter ideias originais, porque sempre que você pensar alguma coisa, pode saber que um cara lá atrás já pensou isso, né? Porque são muitas as mentes que se debruçaram sobre esse assunto, né? E aí um puxa, vê de um jeito, o outro vê de outro e a gente vai montando essa, esse arcabouço aí depois que acabou ficando muito bacana. Depois dessa fase moderna, a gente vai cair, aqui está escrito no slide pós-moderno, mas não é isso, está até errado isso, tá? É que o Mauro me passou, não que o Mauro tenha errado, mas na verdade não é pós-modernidade. Aqui a gente ainda continua na era moderna, que pós-moderno, ele passa assim da Segunda Guerra para cá, esse período da Segunda Guerra para cá, por isso que aqui vai ter coisa pós-moderna e vai ter coisa que não vai estar, o pós-moderno é mais para o finzinho, tá? Então a gente vai ter uma turminha bacana aqui, que a gente vai citar ampaçã, mas depois a gente vai ter condição de falar um pouco mais, por exemplo, do Hegel, que é um cara que começa essa questão do idealismo, vamos ter o Augusto Conte, que é o positivismo, o que o positivismo vai falar para a gente? Que o homem sempre está num processo de evolução, ele sempre evolui, ele sempre vai estar crescendo, tem muito a ver com aquilo que a doutrina espírita coloca, a gente sempre acha que o homem está evoluindo, o máximo que ele faz é ficar estagnado, depois a gente passa aqui pelo Schopenhauer que continua, que começa o processo do existencialismo, o que é existencialismo? que depois ele vai culminar lá com o Jean-Paul Sartre, com o existencialismo ateu, o existencialismo ele diz o seguinte, vê se dá um nó na cabeça, a existência precede a essência, a existência precede a essência, primeiro você existe, para depois você ser alguma coisa, então, por exemplo, se eu estou falando no existencialismo ateu, lá na frente do Jean-Paul Sartre, o que ele vai dizer? Primeiro você vai nascer e depois que você nasce, você vai ser alguma coisa, o espiritismo ele coloca ao contrário, ele fala assim, a essência precede a existência, eu sei que ninguém está entendendo nada do que eu estou falando, mas vamos tentar dar uma mastigada nisso, só para a gente poder entender melhor, cadeira, a ideia de cadeira, ela surgiu primeiro do que a cadeira em si, você concorda? comigo? Alguém estava conversando em pé, fala, cara, está muito chato a gente ficar em pé, a gente precisa sentar, aí vamos sentar numa pedra, vamos sentar no chão, aí um determinado dia alguém fala assim, rapaz, se eu inventar um móvel assim, eu vou poder sentar em cima disso, vai ser muito melhor, ou seja, a essência da cadeira, primeiro a ideia de cadeira surgiu, e aí depois ela passou a existir, no espiritismo vai dizer isso, então a essência, eu, ser, precede a essa existência, no existencialismo do Sartre é o contrário, a existência, primeiro você existe, para depois você encontrar o seu objetivo, para depois você ser alguma coisa, é claro? Ficou claro isso ou não? ok? Depois a gente tem aqui na frente o Nietzsche, quem que é capaz de dizer uma frase famosa do Nietzsche para mim? Alguém lembra de alguma frase famosa do Nietzsche ou não? Fala Patrícia, você abriu o vídeo é porque você vai falar, Patrícia. Abre o seu microfone, abre o seu microfone. Oi, não, não lembro. Não lembra? Não. Deus está morto, alguém já ouviu essa frase do Nietzsche? Deus está morto. E quando o Nietzsche fala Deus está morto, todo mundo ouviu isso, não ouviu? Quando o Nietzsche fala que Deus está morto, na verdade, o que ele está querendo fazer, desculpe a palavra, é encher o saco. Por que ele está querendo encher o saco? Porque se Deus existe e Deus é Deus, Deus não pode morrer. Agora, se Deus não existe e nunca existiu, ele também não poderia morrer. Então, quando eu falo que Deus está morto, é uma frase que não tem nenhum sentido. Mas o que ele está querendo dizer com isso? e muita gente hoje bate muito no Nietzsche por causa dessa frase que ele falou. Mas quando ele fala Deus está morto, ele está querendo dizer que Deus que está morto? Aquele Deus da patrística, da escolástica, aquele Deus da Idade Média, aquele Deus que mandava, aquele Deus que não deixava que as pessoas pudessem pensar livremente, aquele Deus da Inquisição. Então, aqui a gente está vivendo a época do iluminismo. E quando eu estou nesse momento, eu posso agora externar minhas ideias, eu posso dizer aquilo que eu quero sem a tutela da igreja. Então, quando Nietzsche fala que Deus está morto, é isso que ele está querendo dizer. Então, por aí, quando você citar Nietzsche, todo mundo vai dizer aquele que falou que Deus tinha morrido. Não, é aquele que fez uma brincadeira, entre aspas, justamente para mostrar que aquele Deus já não existia mais. depois a gente continua aqui e aí nós vamos ter um cara que eu sou fã dele também, mesmo ele sendo ateu, que não significa absolutamente nada, o fato dele ser ateu. Só que ele acredita em coisas, talvez, de uma outra forma como a gente acredite. O Sartre, eu gosto de destacar duas frases dele que eu acho muito bacana. Uma, que ele vai dizer de maneira extremamente irônica, o inferno são os outros. Vocês já ouviram essa frase? O inferno são os outros. Ou seja, o problema nunca sou eu. O problema é a Ana, o problema é o Renan, o problema é a Marina, eu não sou o problema. Mas ele diz isso também de forma irônica, porque o Sartre também é um cara que puxa um pouco para esse mau humor, é um cara que puxa um pouco, sabe, para esse lado meio negativo. então ele vê no homem um cara que às vezes merece até um certo desprezo. Então ele fala, olha, o inferno são os outros, nós nunca temos nada com isso. Ou seja, é com relação a essa maneira de comportamento nosso. Mas depois disso, tem uma outra frase dele que eu acho muito bacana, que ele fala assim, parece frase de para-choque de caminhão, mas não é. É uma frase que quando a gente para para pensar, é uma frase muito bacana. Ele fala assim, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Precisa repetir ou não? Não, para mim não. Não? Para mim não. O que ele está querendo dizer para a gente, Vânia, com essa frase? Ele quis dizer o seguinte, depende muito da forma como você encara a sua vida, encara as suas situações, suas adversidades. Então, vai depender de você, como que você move, como que você vivencia situações de vida. Sim, a maneira como eu reajo às coisas. A maneira como eu reajo, exatamente. Isso. É para o Carlos. Oi. Desculpa, dá licença. Pode falar. Eu acho que é a questão da que a última aula a gente falou, sobre a adversidade, não foi? Sim, sim. É a questão justamente, eu acho que, sobre o que a gente estava falando, é o que você faz, o que você toma de lição e como você reage com o que te acontece na vida. Sim. Teoricamente, negativa ou positiva, mas uma questão que você não está esperando, que não saiu do seu, a forma como você pensava, como que você vai, o que você vai fazer com isso? Sim. Acho que é nesse sentido. Eu sempre imagino assim, Patrícia, eu de repente sofro um acidente e fico paraplégico. Eu posso me transformar em alguém extremamente revoltado, ou posso me transformar em um atleta paralímpico. Vai depender da maneira como eu vou reagir. Então, eu acho que, quando ele coloca isso, ele dá um choque muito grande naquilo, o que a Vânia disse. Como que eu vou reagir perante a adversidade? Ou seja, eu seguro no cabo ou na lâmina? Faz uma limonada, o limão faz uma limonada. Isso. pega o limão, faz uma limonada. Tudo isso aí vem do pensamento de Sartre, quando a gente para para pensar. Então, são coisas que ele jogou para a gente e a gente acaba refletindo um pouquinho sobre tudo isso, que são esses filósofos já, nós podemos dizer, contemporâneos. O Sartre, sim, já é um pós-moderno. O Sartre já é um cara, ele morreu agora em 1980, então é um filósofo contemporâneo nosso, casado com a Simone de Bevoato, que também foi uma filósofa muito importante. Tranquilo até aí, gente? Tudo bem? Está tudo certinho. Tudo certinho? Então vamos lá. A exaltação do século XIX da ciência criou a ideologia do cientificismo, ou seja, a ciência é considerada o único conhecimento verdadeiro. Isso é muito claro na nossa realidade hoje. Então, quando a gente observa a nossa cultura hoje, a gente acredita muito na ciência. Vinde o que está acontecendo hoje, na época da pandemia. Então a gente sempre ouve muito a ciência e às vezes até ela dá umas derrapadas porque, no caso do coronavírus, é algo que ninguém conhecia. Então, lembra no início? Não precisa usar máscara, só quem está doente. Agora usa máscara. Se não estiver com máscara, vai preso. Ou seja, a ciência vai fazendo as colocações dela e à medida que ela vai tendo as certezas, a gente passa a confiar cegamente na ciência. A filosofia tem uma visão otimista da ciência. saber para prever, prever para prover. Isso aí é do nosso Auguste Conte, o nosso positivista. O desenvolvimento social se faria por um aumento do conhecimento científico e do controle científico da sociedade. À medida que a ciência, que o desenvolvimento científico aumenta, a sociedade se torna uma sociedade com mais conhecimento e a gente passa a ter esse controle científico. No século XX, surgem problemas e a história é descontínua e não progressiva. Cada sociedade tem a sua própria história. Quando a gente pega isso, eu posso dizer de cada país, mas eu também posso dizer de cada segmento social. Surgem problemas, a história é descontínua e não progressiva. antes você tinha algo mais genérico e hoje a gente tem mais fragmentado em vários setores. Aqui na filosofia contemporânea ficam alguns nomes e a gente vai depois, ao longo do nosso curso, entendendo um pouco de cada um disso aqui. Por exemplo, do idealismo. O que é esse movimento do idealismo? O que é o positivismo? O que é o evolucionismo? Pragmatismo? Ou seja, à medida que a gente for agora trabalhando e evoluindo no nosso curso, a gente vai ter a oportunidade de estudar cada um desses movimentos e entender pelo menos o que cada um significa. E muitas vezes, quando você ouvir falar, por exemplo, idealismo, você já vai lembrar lá do Schopenhauer, do Hegel, você ouve o positivismo, você já lembra do Conte, do Spencer, do socialismo, a gente já lembra de cara do Marx, não é isso? Então, em cada momento, a gente vai ouvindo esses movimentos, vai lembrando do filósofo e vai associando o pensamento desse filósofo àquilo que ele passou para a gente, à ideia que ele passou para a gente. E aqui, mais um pouquinho. E uma coisa que a gente vai também entender, por exemplo, escola de Frankfurt, aqui embaixo, a gente às vezes ouve falar bastante nesse termo quando a gente está ouvindo alguns debates em termos políticos. Hemenêutica é uma coisa que a gente vai ouvir falar muitas coisas, principalmente quando alguém está falando lá em textos da Bíblia, em assuntos voltados a esse tipo de coisa. neocantismo, estruturalismo. Então, o gostoso da filosofia, na minha opinião, é que, à medida que a gente vai entrando nesse tipo de assunto, a gente vai abordando e vai conversando, muitas coisas vão ficar familiares. Eu não sei se vocês já observaram. Eu acho que aqui tem uma turminha que gosta de ler, que já lê alguma coisa de filosofia. Todo mundo já lê alguma coisinha de filosofia ou não? Algum filósofo, alguma coisa? O Felipe já leu? Alguma coisa sim na faculdade. Tá. Por exemplo, nos cafés filosóficos que tem na TV Cultura. Então, o que é interessante aquilo? É que a gente vai se familiarizando com a linguagem da filosofia. E aí, muitas coisas que às vezes, muitas frases, muitas palavras que a gente escuta e que a gente fala, poxa, o que significa isso? Dá a impressão que esse cara está falando grego, né? Aí, com o tempo, a gente vai se familiarizando e isso vai passando a fazer parte do nosso vocabulário, fazendo parte daquilo que a gente passa a ouvir. Então, é interessante, assim como o espírita tem o seu dialeto próprio, né? Mesmo a gente achando que não tem, mas tem, a gente vai ver que na filosofia, muitos termos, a gente vai passar a abranger com muito mais facilidade. e devagarinho a gente vai entrando em cada um deles, tá bom? O que que essa aula do Ouro, que já estava no final, conclui? Que esses períodos mostram a evolução do pensamento, né? Desde a antiguidade até os dias atuais. Ela se inicia com o questionamento do mito. Aliás, seria muito própria a filosofia questionar os dogmas nos dias atuais. Será que nós temos muitos dogmas hoje ainda, né? Eu acho que ainda tem muita coisa, né? Que a gente está acreditando. O que que é dogma? São verdades que eu acredito e que muitas vezes eu nem paro para refletir sobre aquilo. Então, será que hoje a gente não teria uma função de dogmas também para refletir? E aí a filosofia, ela passa a questionar mito e volta-se para a cosmologia na procura do entendimento da constituição do mundo. Voltando-se para o homem e em seguida para a felicidade e depois para Deus. Ou seja, eu tenho lá atrás daqueles caras nos pré-socráticos, eu quero entender como é o mundo. Você já se imaginou 400, 500 anos antes de Cristo? E é claro que a gente estava lá, né? E aí eu fico imaginando, eu olhando para o céu e falando, puxa, o que que é a lua? O que que é o sol? O que que são as estrelas? Por que que eu estou aqui? Como é que eu respiro? Então, puxa, eu quero saber como é que existe o mundo. À medida que ele começa a responder essas perguntas, ele vai se voltando mais para o homem. Agora eu quero me conhecer. Por exemplo, quando a gente chegar no Sócrates, e na próxima aula a gente vai falar sobre Sócrates, o que que o Sócrates faz? Ele já está preocupado com o homem, sobre as virtudes, sobre a moral, sobre a verdade, sobre a felicidade, né? Que está no nosso textinho aí. E aí depois ele vai querer entender Deus, né? No início da Idade Moderna, o homem busca o conhecimento, sua possibilidade e as formas que o homem tem para adquirir conhecimento do mundo que o rodeia. E o Descartes vai até perguntar se é capaz, se nós somos capazes mesmo de conhecer alguma coisa ou se é tudo a gente acha que conhece. E após o surgimento das diferentes ciências nascidas no seio da filosofia, elas se subdividem em vários campos de investigação. O positivismo de Conte, o evolucionismo de Darwin e Spencer, o materialismo de Marx e Engels, o existencialismo de Kierkegaard e Sartre, a fenomenologia de Rousseau, a filosofia espírita de Kardec e Léon Denis, o voluntarismo de Schopenhauer, a filosofia da vida de Bergson e o existencialismo espírita de Herculano Pires. Quando a gente fala de existencialismo, a gente colocou aqui um diferencial entre o existencialismo espírita e o de Sartre. Acho que no início, acho que deu para entender mais ou menos, não deu? Mais ou menos, né? E, com isso, a gente fecha essa aulinha da semana passada que tinha ficado esse restinho aí para a gente ver. Tranquilo? Tchau! Tchau!